E no vídeo de hoje, eu vou atender ao pedido de uma mãe, pois o seu filho cansou de ser rapelado no bafão pelo seu próprio irmão. Toda vez aí, se eu me rapela, me ganha toda vez. É sempre roubado, minha mãe. Por que você tá chorando de novo, meu filho? O Júnior me rapelou de novo, mãe. A minha segurinha tudo rapelou, mas é um jogo. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, ué. Tem que aceitar. Mas é sempre roubado, ele sempre trapaceio, tem certeza, ele tem alguma técnica secreta. É bem que o Júnior é trapaceiro mesmo. Mas é que não precisa chorar, não? Olha só, a mãe trouxe uma surpresa pra você. Uma surpresa? Não, não é o quê? Chocolate. Não, não é chocolate, Luquinha. Você só pensa em comida. Não é chocolate? O que pode ser melhor? O quê? De um Playstation 5, mãe? Playstation 5, menino? Você acha que o quê? Dá dinheiro, dá em árvores? Você acha o quê? Não é isso, não. É outra coisa. Muito legal. Fique ali, olha só. O que eu trouxe pra você? Fico, Ítalo! É eu mesmo, Luquinhas. Eu sou seu fã. Ah, para, cara. Eu que sou seu fã. A sua mãe me falou que você é sempre rapelado pelo seu irmão. Então eu vim aqui te ensinar a minha técnica secreta. A sua técnica secreta é de pé lá de a mão. Isso mesmo, Luquinha. Aquela técnica que você pode virar qualquer coisa do mundo. Isso, do bó. Seguinte, Luquinhas. Eu fiquei sabendo que você foi rapelado. Eu te trouxe vários pacotinhos. O álbum da Naldinha que lançou. Esse aqui é tudo seu, cara. Para mim? Para você. Meu presente. Você vai ficar morrendo de inveja. Eu posso abrir um? Você pode abrir todos, Luquinhas. O que eu vou tirar? Será que vai ter alguma tendária? Olha, o Enaldinho do Cotorrinho. A cara dele, que engraçado. Você tirou o meu do bó. Essa aqui é a técnica secreta do Enaldinho. Mas eu vou te ensinar a minha, que é muito mais potente. Olha uma cromadinha do Luizinho. Tem uma do Zap. Não fala o nome do Zap. Você acabou de falar. É que senão ele aparece. Cuidado, cuidado. Mas aqui em casa ele não vai entrar, não. Porque o meu pai, ele é muito bravo. Opa, é você. Ih, tirou minha figurinha, Luquinhas. Essa aqui nunca vai pegar. Eu vou passar dentro da cueca. Não, melhor não. Olha no bolso. Olha, do desenho. Esse aqui você pode colorir. Ai, Biel. Eu sou muito amigo do Biel também. Ele é muito legal. O Enaldinho Fortão é Photoshop. É Photoshop. Você é feio, tá feio. Mas beleza, vamos terminar de abrir todos esses pacotinhos agora. Tá. Enaldinho criança, olha aqui como ele era bonitinho. Ah, ele mais criança ainda. Ele bebê. Aqui, ó. Ele acha que ele sabe bater bafão. É. Mas eu vou rapelar ele, sabia? Mas ele é bom também. Você conhece ele? Sim. Outro deles. O PISI. O PISI. Caraca, olha o tanto de figurinha que eu tenho. Mas legal que é tudo sua. Será que eu consigo virar todas elas? Quem sabe que o treinamento certo? Então me ensina. Então vamos lá, então. Eu vou te explicar como que é a minha técnica secreta, Luquinha. Eu tenho figurinha? Eu quero que você repete todos os passos comigo. Tá. Como que é? Tá em cima, Luquinhas. A técnica secreta. Você vai pegar esses dois dedos e juntar assim, ó. Assim. Depois, uma mão em cima da outra. Eu bato igual um inundinho mesmo. Eu vou tentar pegar esses dois contos pra mim. Agora, a parte aqui de cima é muito importante. Você vai colocar um dedo no meio e o outro em cima, ó. Vai ficar bem vedadinho em todos os lados da mão. Há um aqui e o outro vedão. Agora, aqui na parte de trás, Luquinhas, o dedão, ele vai ficar encostado nesse ossinho da mão aqui, ó. Que quando você bate o bafão, vai ficar bem vedado a parte de trás. Fazendo que o ar saia muito forte pra frente. Ah, tá aqui embaixo, ó. Tá. Agora que não tem nenhuma saída de ar na sua mão, você tem que se preocupar com a ponta. Você vai dar uma leve projetada com os dedinhos pra frente. Fazendo com que o ar entre embaixo da figurinha. Pra baixo. Feito isso, prepara a técnica secreta e explode a mão. Você vai virar todas e rapelar o juninho. Ei, será que o meu tá certo? Eu acho que tá, Luquinhas. Agora eu quero ver se você virar todas essas figurinhas, Luquinhas. Então tá. Prepara a técnica secreta e explode a mão. Quase, cara, quase, quase virei tudo. Ó, Luquinhas, mas já foi muito bem. Agora tenta virar todas. Eu acho que agora eu vou virar mais. Prepara a técnica secreta. E explode a mão. Nossa, Luquinhas, você acabou de virar mais ainda. É agora, figurita, Lu. É agora que eu vou conseguir virar todas elas. Não quero nenhuma pra trás. Prepara a técnica secreta. E explode a mão. Eu consegui virar tudo. Agora você vai ter que ir no Juninho e recuperar todas as suas figurinhas, tá bom? Aí, Juninho. Oi. Tá aí contando suas cartinhas, né? Eu quero recuperar todas elas. Eu sei que você ia querer recuperar, Luquinha. Você tava treinando, né? Com figurita, Lu. Eu tô já treinando mesmo, como é que você sabe? E você nem me chamou, Luquinha. É claro que eu não chamei, porque você me rapelou agora vai ser a minha vez. E aí, vai querer ou não? Você quer saber? Eu não vou arregar, não. Porque eu quero essas cartinhas aí do álbum do Enaldinho. As minhas cartinhas do Enaldinho? Agora. Agora eu tenho a técnica secreta. Eu aceito. E eu vou ser juiz nessa batalha. Seguinte, Luquinhas e Juninho. A disputa vai ser dessa forma. 10 figurinhas de cada. E quem verá tudo, 10. Tá bom, mas eu quero que você coloque a minha lendária do Mbappé. E aí, eu coloco também a do Rei do Bafo. A do Mbappé? Fechou. Pronto. Pá. Ímpar. 2, 3 e... Ganhei. Eu começo. Você não vai conseguir, Juninho. Vai. Eu uso a técnica do Enaldinho. O que é do Enaldinho? E ele que é o Rei do Bafo? É minha cartinha. Opa, não conseguiu. O que deu errado? Agora é minha vez. Luquinhas, mostra pra ele quem é o verdadeiro Rei do Bafo. Vem para ele. Prepara a técnica secreta. Vai explodir a mão, né? Explode a mão. Bom, Luquinhas, você ganhou. Eu esperei minhas cartinhas. Não, Luquinhas. Uma técnica secreta do figurito. Não valeu o figurito. Eu sabia que você ia conseguir aprender minha técnica secreta. Tá bom, eu não quero te ver triste, Juninho. Vou te dar umas cartinhas também. Perdi, mas ganhei, rapaz. Que da hora. Muita cartinha. Aí, Juninho. Bora bater um bafo. Tá maluco? Eu sei que essa técnica secreta é explodindo a mão. Vai me rapelar todinho. Ah, peidão. Esse foi o vídeo com a participação especial do Lucas Guedes. O canal dele tá aqui na descrição. Confere lá que é sensacional. Deixa o like pra esse vídeo alcançar mais pessoas. Clique nessa bolinha que tá aparecendo aqui pra você se inscrever no canal. E nesse outro quadradinho pra você ir para o próximo vídeo que ficou incrível. Valeu, galera, e tchau!